Hoje eu vou ter que fazer uma coisa que eu não queria fazer, literalmente, mas eu vou ter que fazer, porque nesse YouTube só tem conteúdo repetido não dá pra... eu quero fazer um react vou fazer um react desse bagulho 11 YouTubers famosos já fizeram, entendi? Eu gosto de ser original não gosto de ter que ficar fazendo as mesmas coisas de sempre do que as outras pessoas fazem porque não tem graça, porque eu tenho apenas 100 inscritos e pra crescer, eu preciso fazer coisa original só que... não dá entendi, não dá nada por isso, meu irmão, eu vou arrancar essa minha camisa, tá ligado? ô, mano, como eu sou... eu vou arrancar tá vendo, meu irmão? eu fico bravo mesmo eu fico bravo você tá ligado? vim cá, Alec, vim cá, vem cá, Alec vem cá, eu sou o Alec vem cá, Alec o Alec não quer vir não tá vendo? o Alec, mano o Alec tá ligado? eu fico bravo com o bagulho desse, mano como é que alguém quer usar a borracha, velho? pra que que você vê a borracha, mano? olha, não pude continuar porque tava me dando muita vergonha ali e nunca mais vou fazer isso, beleza? então era só isso, vamos continuar com o vídeo, fui! vim cá vim cá, vim cá, vim cá vim cá, vim cá, vim cá Uma criança estudiosa que não para de estudar. Esse sou eu verdadeiro. Entende? Eu nunca parei de estudar. Eu sempre estou estudando. Isso sou eu, mano. Não, não sou eu. Hoje nós estamos aqui para reagir a um vídeo que eu vi na internet e eu achei muito interessante. Que são coisas satisfatórias. Eu não entendo porque esse tipo de conteúdo existe. Mas fazer o que, né, meu irmão? Eu não vou mais reagir ao meu canal porque eu estou com muita raiva. Como vocês puderam ver, o zóio não gosta. Então se eu reagir ao meu canal, o zóio vai ficar muito louco e vai me meter a mareta. Então eu vou fazer uma coisa aqui que não é original, mas, né? É o YouTube, meu amigo. Fazer o quê? Eu não posso fazer vídeo igual o do Golarte. Porque senão eu vou falar que eu estou copiando o Golarte. Eu não posso fazer o vídeo de humor porque senão eu vou estar falando que eu copio alguém. Entendendo? Você está me entendendo, velho? Por isso que eu fico brava, meu irmão. Não, eu já estava incorporando aqui, velho. Eu não posso mais não, mano. Tenho que tomar meus remédios, tá ligado, velho? Vou botar o tablet aqui em algum lugar para eu poder ver um lugar. Espera aí que eu preciso fechar a minha camisa, né, meu irmão? Né, meu irmão? Né, meu irmão? Tá vendo, mano? Às vezes eu dou, tipo, uma farisquinha, um everton zóio, quer sair, velho. Ele é o mais forte, mano. Ele sempre quer sair, mano. Sempre quer sair assim para... Vai, 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 meu irmão. Tá vendo, mano? Tá vendo? Ele quer sair, velho. Mas eu não deixo, mano. Não deixo. Sabe por quê? Porque... Porque Deus é mais. Tá vendo? Ele até quietou, mano. Ele até quietou. Ele quietou. Quando eu falo de Deus, ele não gosta. Tem... Esse é o fraco dele. Ele... Quando eu falo assim, Deus é mais, ele quieta. Ele respira. Ele larga a marreta. Ele vai brincar com o Kaique. Tá me entendendo? Ele me deixa em paz um pouco. Que este vai ser o tempo para eu gravar este vídeo. Então vamos começar aqui, né, mano? Vamos tentar ser original no YouTube. Que é uma coisa 99,99 mil. Impossível. Agora tenta colocar isso tudo de número na tela. Se você é muito top. Agora eu desafio. Quem conseguir botar 99,9... Não, 099 mil noves. Que é tipo 9,999999... Este sim é um desafio que você vai ficar super inteligente, meu irmão. Vai passar em todas as matérias na escola. Não. Não. Como é que eu suei, mano? Eu transpirei agora, velho. Eu transpirei de tanto ficar falando rápido, tá ligado, meu irmão? Desencorpa. Agora eu vou tirar esse terno aqui. Essa roupa para botar debaixo do terno. Eu vou pegar uma camisa de verdade, mano. Não vou dar um outro tapa na cara. Porque minha cara está doendo. Mas eu não vou ficar sem camisa, né, mano? Porque eu não vou mostrar meu tanquinho para vocês. Meu tanquinho de Léo Stronda. E agora eu volto com a camisa preta super normal. Tô brincando, galera. Vamos continuar com a nossa programação normal. Hoje aqui nós iremos ver coisas satisfatórias. Uma coisa que é muito comum no YouTube. Eu não sei porque eu disse isso. Eu só disse porque eu acho que é. Eu não vou botar slime porque, né, acho que já passou essa época. Não queiram ver meus vídeos de slime que vai... Não é eu. Aquilo dele não é eu. É uma entidade, tá? Aquele vídeo lá eu não sou eu. Eu não gosto... Eu não sei porque, mano, eu decidi. Bora fazer um vídeo de slime, meu irmão? Com meu irmão, né? Deu de bora. Deu. Eu não sei porque eu fiz aquilo, mas bateu muita visualização. Então tá bom. A coisa mais feliz pro YouTube é quando um vídeo dele bate mais visualização do que o quanto de inscritos ele tem. Então é muito bom. Satisfatórias no... Quem pesquisa? Coisas satisfatórias no Minecraft. Não existe. Eu acho que quebrar bloco já é satisfatório no Minecraft, velho. Agora vai ter um bloco de porcelana, velho. Olha as ideias, velho. Ah, velho, não tem nada legal de satisfatório. Mas bora, né? Deixa eu ver um... Durma em 5 minutos. Será que tem como? Vou focar mesmo, mano. Eu vou focar nesse bagulho de dormir em 5 minutos. Pra ver se é verdade. Eu vou mostrar a verdade pra vocês. Porque eu só mostro a verdade e apenas a verdade. Nada mais do que a verdade. Vê que eu boto, mano. Minha mesa é tão pequena, meu irmão. Acho que eu vou botar aqui. Aqui, velho. Acho que tá bom, né? Ó, eu vou focar, mano. Vamos ler. Autohipnose. Tenha certeza que você está sentado ou até mesmo deitado para realizar essa sessão. Recomendo o uso de fones de ouvido. Razer, né? Razer. Deitado, velho. Ó, pode estar sentado. Tá dizendo aqui que pode estar sentado, mano. Eu tô sentado. Acho que é por causa que é pra dormir, né? Não dá pra dormir em pé. Então, bora. Deixar no máximo, velho. Deixar no máximo, velho. Quero que você se sente em um lugar confortável. Isso daqui deve dar é nó, isso, assim. Use fones de ouvido. Vou concentrar. Ok, a partir de agora que você está confortável, eu quero que você observe a imagem que está aparecendo na tela. Ao centro tem um sinal, um círculo. Quero que você olhe fixamente para o círculo. Respire fundo. A partir do momento que você respirar, todos os seus músculos irão se relaxar. Respire forte mais uma vez. Libere, assim como há, todos os seus pensamentos, todas as suas preocupações a partir de agora. Vamos respirar juntos mais uma vez. Se concentre, a partir de agora, no som da minha voz. Apenas no som da minha voz. Eu irei contar de 10 a 1. Conforme formos chegando a 1, você vai estar completamente no estado de relaxamento. Quando eu disser 10, todos os seus músculos, todas as suas fibras irão estar completamente relaxados. Quando eu disser 10, todos os seus músculos, todas as suas fibras irão estar completamente relaxados. 10. Quando eu disser 9, a única coisa que você vai querer é ir dormir. Quando eu disser 9, a única coisa que você vai fazer é querer dormir. Quando eu disser 8, você vai estar 10 vezes com mais cansaço, com muita, muita vontade de dormir. Quando eu disser 8, 8, você vai estar 10 vezes com mais cansaço, com muita vontade de dormir. Quando eu disser 7, você não consegue mais manter os seus olhos abertos. Quando eu disser 7, você já não consegue manter os seus olhos abertos. 7. Você está tão cansado, tão relaxado, que a única coisa que você quer fazer é fechar os seus olhos e dormir. Preste atenção na minha voz, no som da minha voz. Quando eu disser 7, seus olhos já estão se fechando. Se ainda não estão fechados, agora chegou o momento de você ficar completamente relaxado. Mesmo que você queira mover um músculo, mesmo que você queira se mover, você não consegue. Quando eu disser 6, 6, você vai dormir, dormir profundamente. A partir de agora, quando eu disser 6, você vai dormir, dormir profundamente. Em um estado de relaxamento. 100% relaxamento. Quando eu disser 5, você vai dormir. Quando eu disser 4, 4. Mais e mais relaxado. Quando eu disser 3, você continua caindo no sono, caindo no sono. Profundamente, em um estado de sono. Estado de relaxamento. Quando eu disser 3, continue. 5, 4, 3. Profundamente, em um estado de relaxamento. Quando eu disser 2, você vai estar em um estado profundo de relaxamento. 2, 2, 2. Quando eu disser 1, você vai estar no mais profundo sono que você já teve na sua vida. Quando eu disser 1, você vai estar em um profundo estado de relaxamento. E dormindo em paz. Completamente relaxado. Quando eu contar de 10 a 1, você estará dormindo. O melhor sono que você já teve. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 9, 9. 10, 10, 11, 11. 10, 11. 13, 11, 11. 14, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 18. ễ�. 13, 19, 17, 18. Cala a boca, cala a boca. Olha, eu vou dar meu depoimento sobre tudo o que aconteceu. Primeira coisa, funciona, funciona bem, você pode ver eu não cheguei a dormir totalmente, mas eu juro que se não tivesse estourado meu ouvido quando o vídeo acabou com aquele comercial, eu teria dormido, eu quase realmente dormi e tipo, eu quase mesmo dormi, eu tipo cheguei a, tipo, quase cochilar, só que o vídeo explodiu no meu ouvido, então não deu, mas testa, é muito bom. Eu acho que funciona mano, levei bem a sério, tipo, fiz tudo, parecia o Pyong B falando, mas eu acho que não era o Pyong B. Mas mano, acho que o vídeo vai ficar por aqui né, vai demorar pra editar, porque são 20 minutos de vídeo e eu não sei editar muito bem, então editores se quiserem trabalhar pra mim ó, chama, chama no Insta que eu vou tentar, ó, vou ver se eu sou um bom editor, 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 bota o Insta aqui ó, ó, aqui é o J, daí termina, aqui, começa aqui, e termina aqui. Beleza? Então é isso, vamos ver se eu sou um bom editor e se vocês quiserem testar eu vou deixar o link aí na descrição desse vídeo, pra se você quiser tentar dormir pra ver se isso realmente funciona, caso você, sei lá, tem insônia, tenha dificuldade pra dormir, quer tentar, tenta, mas só que você tem que fazer deitado e levando a sério, e não com seu irmão jogando GTA 5 na TV totalmente te distraindo e a chuva fazendo um barulho chato pra uma desgrama. Então, esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram desse estilo de vídeo, deixa o like e compartilha para os seus amigos. E é isso aí galera, mais um vídeo genérico do YouTube que com certeza já existe. tchau, tchau.